e eu queria que vocês marcasse bem o rosto desse menino aqui ó marca bem o rosto esse menino aqui que esse menino aqui é craque e aí e aí e aí e aí e aí e aí o rio Vem, vem, vem! Vamos, Carlosos! Vem, vem, vem! Vem, vem, vamo! Manda ali! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vem! Vem, vamo! Vem, vem, vem! Vamos, vamos! Vamos, Ryo! Rolando, Jogo! Vem! Vem! Calde! Mamães! Centro! Cova! Acaira isso! Deixa ele aí! De onde vai...? Helicipe! É isso aí, meu Deus! Vamos lá! 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 Abre o Josuva! Abre o Felipe! Boa caralho! Ou Kunio! Vamos! Gostou uma porta mal kicks? Eu acho que ficou só tornar o Cultural Leging para o sábado! Ah, que stehen agora! Tchau, empa, empa! Vinha! Queappingou! Que em torno é! Certo bom! Quanto que você quer cara? Para! Tem que correr! Tem que correr! Tá! Mateus! Mateus! Vai no Maggi! Vai no Maggi! Eu sei! Vamos ter que provar o jogo no negócio que você quer ver aqui! Fuda! Fuda! É você, cara! Abre! Liga a galera e vai! Vem! Vai pegando 3! Vem! Vai tomar mais um pro! Calma! Vai direita, mãe! Agora vai! Vai time! Vem! Bate! 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 Vem! Boa, Joli! Vem! Vem! Tem só esse carro aí! Ajuda! Abre, Felipe! Abre, Felipe! Vem! Vem! É isso! Dá pelo menos! Um, dois, com ele! Vamos! É isso aí! Vou sair! Vou sair! Vamos lá! É isso aí! Vamos lá! Se quiser o pôr, se quiser o pôr. Se quiser o pôr, se quiser o pôr. Vai pôr! 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 Não pode ficar! Só para você! Poxa! Deixa aí! Vamos para dentro! Não foca, leve, leve. Vamos lá, prepara. Tudo para fechar. Vamos no carro! Vamos lá, paga! 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 Parabéns para o trabalhador do seu Zivão lá. Aí, ó. Paga, paga! Olha o Zivão! Olha o Zivão! casting! vajeni. Vajeni. Vez, dá. Vá,zęeni. Vá! Vá! that was over! É isso? Pode vir? Não, 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 não. Não, não, não! Vou pegar os caras aqui. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom, cara! É isso aí, eu vou pegar. Vamos! Vamos lá, vamos lá! O que é que ele faz é que ele não tá lendo, puxa! Roda aí, Igor! Roda aí, Igor! Vai! Ficou fã aqui nesse braço! Aí vai, vai! Jogando! Pega, aperta! Agora vai! Pega, pega... Que segurança! Pai, vem, vem... Valeu, 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 boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ei! Ei, Will! Go Miguel! Go Miguel! Mais um deles, Thiago! Boa Toledo! Boa Toledo! Boa Toledo! Boa Toledo! Vamos lá, vamos lá! Pesta a minha! Caraca não, Vitinho! Vamos, vamos! Vai de novo, vai de novo! Abre o Felipe! Calou, calou, calou! Vamos! Alguém! Alguém chega! Vai na hora, vai na hora! Tira a mão, Você é o Meio! Bua, rice獄! Tira aprints! Já vai! A burning naハ... Tá se marcando, tá se marcando, tem que abrir o time, cara. Vamos aí, vamos aí. Cômica. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Igor! Vamos, Igor! Ei, Igor! Vamos, Igor! Abre! Isso aí! Excelente! Excelente! Boa! Vamos, Igor! Boa, Kaique! 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 Fala, galera do vosso canal! Não, é o Juninho Manela, mas é o vovô do vosso canela! Do vosso canela, corta, corta! Fala, galera do vosso canal, tudo bem? Aqui é o vovô do vosso canal que tá falando. Um grande abraço a todos, foi assim que vocês me apelidaram. Cara, eu tô aqui hoje. Eu vim ver um jogo do PSCC, do sub-16, né? Não, nós é 14, eu sou do sub-16. Mas vocês são o sub-14. Sub-14, sub-15, tá? E eu queria que vocês marcassem bem o rosto desse menino aqui, ó. Marca bem o rosto desse menino aqui, que esse menino aqui é craque. Quem tá falando é um ex-jogador, que é treinador hoje, que jogou na posição que ele joga. Meio campo, meio esquerda, canhoto. Sabe que você joga muito, cara? E estuda ou não? Estuda. É cabeça boa. É? É a cabeça boa, não? Tem que ser cabeça boa, cara. Se não, não ganha dinheiro, não ganha dinheiro no futebol. Tem que se sacrificar, sabia? Tem que ter aqui, obedecer os de cima, ser inteligente e ter alegria pra jogar, cara. Pisar a área, falei pra você entrar mais dentro da área, né? Chutar de fora da área que você sabe chutar. Trabalhar mais também tua perna direita, né? Você é muito forte, né? Você é fortão, né? Mas vai ficar, né? Vai ficar. Parabéns aí, cara, pelo... Quem você se espelha? O Messi. O Messi? Você gosta do Messi? E no Brasil, se tem algum que você gosta? Algum jogador brasileiro? O Évito Ribeiro. Évito Ribeiro. É difícil achar hoje no Brasil, né? Um canhoto, né? Geralmente hoje o canhoto tá jogando pro lado do campo, né? E você joga mais centralizado. Do Palmeiras também, o... O que tava jogando, o Veiga também é bom jogador, né? Sim. Mas o Évito Ribeiro é a seleção brasileira, né? O que que você... O que os teus sonhos que você tem? Você quer sair do PSC um dia pra onde? Pro time grande? Eu quero pro time grande ajudar minha família. Vou dar um conselho pra você. Não fala time não, viu? Que você torce. Não fala, cara. Não fala porque a internet hoje... Por exemplo, o vosso canal tem muito alcance. Amanhã você vai falar pra mim assim, Ah, eu torço pra tal time. Eu quero ir pra tal time. Amanhã você vai pro rival, eles vão usar isso aí contra você. Então guarda o seu time pra você, cara. Guarda pra você, não fala pra ninguém, entendeu? Tem que ser profissional. Você vai pro time e você é profissional. Você vai fazer o teu melhor. Se você for pro time que você é torce, daí melhor. E seleção brasileira você não sonha não? Sonho. Então cara, tem que sonhar desde pra base já, sabia? Tem que sonhar pra um time aí que a hora que você sair do PSC, né? E pra algum time grande, que você... Não que o PSC não seja pra revelar jogador, o PSC é grande no Brasil. Você ir pra uma seleção brasileira. Tem que ser... sonha com isso? Sonho. É. E você que lugar do Rio? Embaixada Funense Queimadas. Caramba, muito queimadas, hein cara. Morei lá em Marechal Hermes, cara. Conheço a sua área lá, hein. Essa área lá não é fácil, cara. Não, o cara tem que ser guerreiro, né? Mas tem gente boa lá, né? Pessoal bom, então você tem pai e mãe? Tem. Tem irmãos? Tem. Isso aí, joga também ou não? Os irmãos? Também joga? É. E lá no Rio você nunca tentou? Como é que você veio parar no PSC? Eu já fui fazer teste lá no Flamengo, no Figueiro e no Vasco. E como é que você veio parar aqui? Foi na Copiatura lá em São Paulo. É. Aí o Ilha Figueiro vai lá e... Então um dia sabe o que vai acontecer? Você vai jogar contra o Flamengo, contra esses times aí, cara. Você vai falar assim, ó. Pô, eu não passei no teste, mas... O respeito de hoje eu sou fulano, né? Pode ter mágoa, nada. Leva numa boa. Tá bom? Parabéns, viu? O que você vai escolher aí? O que você ganhou? Uma chuteira. É, uma chuteira? Caramba, velho. Você vai ganhar chuteira aí. Às vezes demora, mas chega, né? Juninho cumpre, né? Resenha, né? E cumpre. Valeu. Deus te abençoe muito, viu? Ó, marca esse garoto aqui, viu? Caoa Miguel... Machado da Silva. Machado da Silva? Isso. Isso aí. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.